Camila Rodrigues chegando agora ao vivo, lojista da Avenida Igualdade no setor Gravelo. Os lojistas estão sofrendo ali com uma onda de assaltos. A Camila Rodrigues, olha esse camarada aí, gente, olha. Olha, camarada. Gente, esse cara é conhecido, né? Deixa um momento. Coloca no início do vídeo, Elias. Quando ele desce ali, ele dá uma olhadinha para a câmera. Coloca lá. Lá no início do vídeo. Olha aí, é nesse momento aí. Ele dá uma olhadinha para a câmera. Eita! Esse olhar, essa sobrancelha aí, não é estranha, não. Camila, o que esses bandidos estão aprontando por aí? Levando, furtando objetos, viu? Dessa loja que a gente está vendo aí, o Circuito Interno de Segurança, que foi nessa madrugada, por volta de 2h50 da manhã, eles deram prejuízo de 10 mil reais para esse lojista. A gente está um pouco aqui mais para frente, porque o local ali onde eles desceram, né? Porque é mais de um, né? A gente, inclusive, vê nas imagens do Circuito de Segurança, ele chamando o comparsa dele. Só que quando, antes mesmo desse comparsa descer também pelo teto, que foi onde eles entraram, ele arranca a câmera da posição onde ela estava e a gente não consegue ver esse comparsa, né? A gente suspeita aí, os comerciantes suspeitam que eram duas pessoas. Então, a gente consegue ver nitidamente que ele desce ali, né? Ele arranca esse forro. Inclusive, já tinha uma grade no telhado aqui, ô Lóris, por quê? Porque o dono daqui já perdeu as contas de quantas vezes o estabelecimento dele já foi invadido, já foi arrombado. Inclusive, há 15 dias, ele suspeita que, inclusive, foi a mesma pessoa tentou entrar pela janela do banheiro. Ah, inclusive, tem um circuito que mostra ele colocando a cabeça, assim, na janela, né? Dá pra identificar um pouco, parece muito a mesma pessoa, mas ele vai embora, não leva nada. E, dessa vez, ele conseguiu entrar, levou aquela fileira toda ali de mercadoria, levou outras mercadorias aqui, né? De alto valor, bota também um boné. Ele chega a colocar um boné na cabeça, né? Ou seja, se veste ali com os itens furtados e vai embora, deixando prejuízo aqui pro seu Antônio Lorival, que é o dono aqui, de 10 mil reais. Antônio, você estava me explicando que, vou mostrar, aqui, ô Lóris, no forro, tem várias marcas de outras vezes que o pessoal já tentou entrar aqui. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Pois é, essa deficiência aqui pra nós é muito grande como comerciante. Não tá sendo fácil, prejuízo é intenso. Eu mesmo não sei o que fazer mais, porque já tem a grade em cima do teado, grade na porta, tem a câmera, tem alarme, tem a câmera da prefeitura que é em frente à minha loja. Tô tendo um prejuízo, fora o desconforto pra todos. A vizinha do lado aqui também foi assaltada, roubo, assalto aqui sempre. Tem mais comerciante aqui que pode provar o que eu tô falando. Fora isso, a parede minha também tem grade e essas grades não tá resolvendo. Liga pra viatura, demora a chegar. Eu não sei o que vai acontecer, porque a gente fica desanimado. A gente trabalha, paga os encargos todinho e precisa do apoio. Graças a Deus que vocês estão vindo aqui e fazendo essa reportagem pra gente tá tendo esse apoio de vocês. Falta policiamento, né? Tem o policiamento, mas não é, precisava de estar junto, entendeu? Viera aqui, fez a ocorrência, mas até agora não tem resposta, resposta nenhuma. Inclusive, Aloares, a parte aqui que a gente tá mostrando aqui do fundo tá preservada, a gente não foi lá, por quê? Porque esses bandidos, né, esses ladrões, eles deixaram digitais pra todo canto. Inclusive tem a marca certinha ali, porque eles estavam com a mão suja de terra, né, possivelmente pra tentar arrancar a grade que eles conseguiram aqui do teto. E eles deixaram digitais. E eles estão aguardando a perícia da polícia chegar pra justamente coletar essas digitais. Pra saber se já é conhecido da polícia, tentar buscar no banco de dados aí quem seriam essas pessoas que estão assustando esses comerciantes daqui da região. Por quê? Além de gerar esse prejuízo, depois que eles cometem, além de levar a mercadoria, deixar o prejuízo, o comerciante ainda tem que se rebolar, fazer malabarismo pra tentar resguardar o comércio de um possível próximo assalto, porque é isso que vocês ficam pensando, né? Olha, Luares, até a gente tá ao vivo aí, pra... Eu não sei o que fazer, porque a noite pra nós fica muito curta. A gente precisa do apoio da polícia, da segurança, tá desconfortável, não tá fácil. E a resposta tem vindo a autoridade, não tá vindo. Aí você toma uma decisão aí sua, a lei vai te banir. E eu preciso do apoio de vocês, como vocês estão fazendo aqui pra nós. Não tá sendo fácil mesmo, não tá fácil. E a reclamação, né, Luares, não é só do Antônio Lourival dessa loja, não. É de vários comerciantes aqui que têm enfrentado a mesma situação, de bandidos que quebram a parede, entram pelos fundos, entram pela janela do banheiro e deixam o prejuízo. Vai embora, leva a mercadoria e deixa o prejuízo pra esses comerciantes que não estão mais aguentando. A gente solicitou uma nota aí pra polícia militar, pra saber sobre esse policiamento ostensivo, que tem sido feito aqui durante as madrugadas. A gente ainda não recebeu a resposta, mas o espaço aqui continua aberto. É, depois quando eu critico a polícia aqui, né, o pessoal lá do comando fala que eu tô pegando o pé da polícia. Eu não tô pegando o pé da polícia, não. Eu quero resposta. Eu quero resposta. E eu não tô pegando o pé da polícia, eu quero resposta. Não adianta aí o pessoal lá da PM5 ficar reclamando que eu tô pegando o pé. Eu quero resposta. Não sou eu, não. São os empresários que pagam o salário da polícia, que pagam o salário do professor, o empresário que paga o imposto, que mantém a saúde. É o empresariado que tá sofrendo. Então, na verdade, quem quer resposta é a população. Não é implicar coloares, não. É? Você sabia que eu levo umas pancadas de vez em quando de policial bravo que eu critico aqui? Fez coisa certa, eu vou elogiar. Fez coisa errada, eu vou criticar. Viu o pessoal da PM5 aí, tá vendo por que eu critico vocês? Cadê a comunicação da polícia? Desde cedo. Desde cedo a gente tá tentando levar alguém. Vai lá, fala. Pelo menos uma visita solidária pra esse empresário que tá tendo prejuízo. É por isso que eu falo. A PM5 é o departamento de comunicação da polícia que tem que melhorar. Você lembra? Ricardo Mendes, Catayama, Coronel Silvio, Coronel Antônio. Isso. Eu lembro de todos os assessores dos últimos 10, 15 anos. Todos tinham contato com a gente. Respondia na hora. Respondia o povo na hora que precisava. Hoje, meu amigo, cadê? Cadê? É por isso que eu critico a comunicação da polícia. Cadê o secretário de segurança pública, eu não sei quem é. Eu nunca entrevistei o comandante-geral da Polícia Militar. Não é que eu sou implicando, não, gente. A sociedade é que quer resposta. Se dane. Vocês não devem explicar São Paulo Ares, não. Vocês devem pra sociedade. É verdade. E aí? Eu fiquei com a impressão, ô Elias, que enquanto tava passando a câmera de segurança, parece que o cara tá de tornozeleira. Me ajuda aí a olhar. Tem um momento que ele caminha ali, ó. Eu fiquei com a impressão que ele tá com tornozeleira. Então o pessoal que faz monitoramento aí, ó, talvez observar quem é que estava naquele momento ali. Qual tornozeleira que estava nesse momento. Parece que um volume na calça dele, lá no pé, parece que dá a impressão que é uma tornozeleira, né? Vamos... Parece que dá a impressão. Alguma coisa assim, né? Então, fiquem com cuidado. Camila, a gente continua cobrando aqui um posicionamento, né? Os policiais responsáveis aí pelo Garavelo, Polícia Civil também. Não é só a Polícia Militar fazendo o trabalho preventivo. A Polícia Civil tem que investigar e saber quem são os bandidos. Hoje tem digital, tem câmera da Prefeitura. Tem tudo aí no lugar. Ou seja, é só ter um pouquinho de interesse da Polícia que nós vamos resolver esse negócio aí. Obrigado, Camila. A gente continua de olho nisso aí.